E aí galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês que tem cachorro, assim como eu tenho, sete cachorros. E olha, eu já bati muita cabeça procurando um remédio que fosse eficaz e acabasse com a pulga e o carrapato do meu cachorro. E eu já achei esse remédio, já tem uns dois anos que eu uso ele e ele é muito bom. Vou mostrar pra vocês o nome dele e o remédio, né? Ó, é esse aqui. Eu tenho que comprar uma cápsula assim pra cada um, tá? É o Frontline, tá? Por isso que tem sete remédios. E ó, é esse remédio aqui, ó. Não sei se eu consigo mostrar ele por causa da luz, tá? É o Frontline. Aqui nessa cápsulazinha azul e tal, o remédio. Ele tem que ser posto no doce do animal e eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo. Eu vou colocar, eu mostrando pra vocês como que eu coloco no meu cachorro, tá? Pra vocês saberem direitinho. Apesar que dentro desse remédio, aqui dentro, tem o... Como se fosse a mula, ensinando direitinho. Mas vocês podem ver o finalzinho até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco, tá? Aí aqui, ó, tem o remédio. Ele é muito bom que ele dura três meses sem pulga e sem carrapato o cachorro. Gente, isso é muito bom, tá? Protege o cachorro também contra uma sarra que o cachorro possa ter, contra a picada da própria pulga e do carrapato também, tá? Ele é muito bom. Ele não tem reação alérgica, mas o cachorro fica todo totalmente tranquilo. E é bom, gente, também porque ele é de uso veterinário. Foi o veterinário que passou pra eles, ó. De uso veterinário. Só você chegar na loja de ração e pedir esse remédio que eles vão te dar tranquilamente. E outra coisa também que eu uso, que eu passo o Frontline nos cachorros e boto ele de um canto, falando que vocês ficam aí agora que eu vou lavar o quintal. Eu lavo o quintal, eu espero o quintal secar. Depois que o quintal secou, eu pego uma bacia, coloco uma água, 10 litros d'água dentro da bacia, e coloco esse remédio aqui, que é o C-Per-Pol. Eu falo assim, não sei se tá correto, tá? Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Mas eu vou colocar na descrição do vídeo, tanto esse daqui e esse daqui. Esse daqui a gente coloca no animal. Esse daqui o cachorro não pode ter contato, tá? Porque ele é forte, pode machucar o animal. Tá? E esse daqui eu misturo nessa bacia com água de 10 litros, que eu coloco 10 litros d'água, jogo esse líquido todinho dentro, misturo. E com uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro e meio, ou uma garrafa de 2 litros, eu faço uns furinhos na tampa dela, e encho ela, e depois eu vou molhar o quintal todinho. Molho o quintal todo com o remédio. Espera secar, aí eu libero os cachorros. Aí eu liberei os cachorros, os cachorros podem andar, mas fica tranquilo que o quintal fica protegido contra a burra que possa vir da rua, porque esse tempo aí de chove, sol, chove, chuva, calor, essa umidade, umidade, né, no caso, acaba que aflora o bucarpato da rua, nos quintal, aflora tudo, é uma coisa de louco. E esses dois remédios com auxílio, desse daqui que fica 3 meses, o cachorro sem buca, sem carrapato, e ajuda aí numa função de coisa, quando vocês abrirem, sem precisar de mulher, vai ver que é super bom. Tá? E é assim que eu uso e que protejo meus animais. Eu espero que vocês gostem dessa dica, porque eu bati muita cabeça pra achar esse daqui. Eu falei, não, não posso falar dessa pra mim, eu tenho que expor isso pra vocês. e eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica. E se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Mas não se liga ainda não, que eu vou mostrar pra vocês agora como que eu coloco o remédio nos meus animais. Beijo, uma ótima semana, fica com Deus. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!